Rua do Ouro, centro de São Paulo, é o apelido que a Rua Barão de Paranapiacaba ganhou pelo intenso comércio de ouro e pedras preciosas. Os chamados plaqueiros estão espalhados com cores chamativas para comprar peças de todos os tipos. Mas hoje, o Brasil Gente foi a uma loja para comprar ouro. Tá questão de garantia. Aí as peças em prata, a gente dá garantia permanente do metal que é prata. Aí como tem oficina própria, se caso quebra, cai pedras, essas coisas, a gente sempre dá assistência a preço de custo. Você vai pagar mais barato do que você levar em algum outro orifes para consertar. Ah, entendi. Mas é mais difícil. Mais difícil, né? O produtor insiste, quer nota fiscal. As peças que você for comprar, vai em um romaneio. Aí lá é a sua garantia. O que é romaneio? O romaneio vai ser uma via que vai estar com seus dados e as peças, o código. Mas é uma nota fiscal. É, é uma notinha, não é nota fiscal. Se for nota fiscal, tem uma porcentagem de... Não entregar a nota fiscal é uma forma de sonegar imposto da Atena. Mas a polícia investiga um crime ainda mais grave. Essas lojas podem estar comercializando peças roubadas em outras joalherias da cidade, principalmente nos shoppings atacados recentemente, ou até peças novas, feitas a partir do ouro que foi roubado e derretido. O delegado Roberto Monteiro, responsável pela polícia civil no centro de São Paulo, diz que investiga este tipo de comércio. Justamente para separar o joio do trigo, a verdade da mentira, e colocar atrás das grades os responsáveis pela receptação de ouro. O Brasil Gente já denunciou a compra de ouro roubado na Rua do Ouro. Sem saber que está sendo filmado, um plaqueiro revela as condições do negócio. Só no mês de junho, joalherias no shopping Ibirapuera e no shopping Aricanduva foram assaltadas, além de uma outra no shopping Parque Dom Pedro, em Campinas, no interior de São Paulo. Ai, meu Deus do céu! Gente, está tendo tiro aqui no shopping Dom Pedro! A polícia investiga se a Rua do Ouro foi o destino de boa parte desses produtos roubados. A pessoa deve sempre desconfiar a figura de quem vende, a forma que vende, o valor pelas peças. Há uma possibilidade dessas peças serem produtos de furto e roubo. Cír internalizadas com o serviço do outro. A prova é ordem das peças serem produtos do conservador. Obrigado.